Agora, você sabe que a gente faz essa jornada bíblica juntinho com você aqui no Santuário Nacional? Pois é, você que recebeu já a revista de Aparecida, tem em suas mãos esse meio de fazer essa jornada juntinho com a sua família, na sua comunidade. É só você abrir aqui, ó, nas páginas 20 e 21, pra você entender como é que é feita essa jornada bíblica, esse círculo bíblico. Aqui ao lado você tem também as passagens bíblicas pra você meditar e refletir aí na sua casa. E nós fazemos isso sempre com o livro do Êxodo, nesse momento, pra entender como tudo começou, pra ir lá no Antigo Testamento e entender todo esse caminho que percorremos, essa jornada que percorremos pra chegar até a igreja nos dias atuais. E pra nos ajudar nessa meditação, eu recebo aqui agora o Padre Camilo. Padre Camilo, bom dia pro senhor, tudo bem? Bom dia, Bianca, tudo bem? Graças a Deus, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Padre, a gente poder fazer essa meditação e principalmente esse círculo bíblico, conhecer cada vez mais a respeito da Bíblia, aumenta ainda mais a nossa fé e faz a gente entender realmente esse caminho, essa jornada que percorremos, não é mesmo? É até bonito, né, nós nos colocarmos numa jornada bíblica, é um caminho onde, revestido com o olhar da fé, nós vamos trazendo a Palavra de Deus pra nossa vida e permitindo que as verdades que a Palavra de Deus revela realmente aconteçam na nossa história, né? Que a Palavra de Deus seja realmente libertadora. Como a mão de Deus estendida ao povo escravo no Egito trouxe a eles libertação, quando eu me coloco também nesta jornada, a Palavra de Deus tem que me libertar em todos os sentidos daquilo que eu preciso viver aí na liberdade de ser filho e filha de Deus. Sem dúvida, sem dúvida. E você é nosso convidado, então, pra também fazer essa jornada junto conosco. Abra aí a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 9, versículos de 33 a 35, que serão os versículos que nós vamos meditar agora, padre. Moisés saiu da presença do faraó e da cidade, estendeu as mãos para Deus e cessaram os trovões e o granizo, e parou de chover sobre a terra. Vendo o faraó, que haviam cessado a chuva, o granizo e os trovões, tornou-o a pecar, endurecendo o seu coração, ele e seus servidores. O coração do faraó se endureceu e não deixou sair os israelitas, como Deus tinha predito por meio de Moisés. Padre, na semana passada, a gente chegou a falar bastante a respeito desse endurecimento do coração do faraó. E que acontece também conosco, da gente endurecer tanto o nosso coração, ao ponto de não entender, não notar que todas as nossas ações, elas têm consequências. É mais ou menos isso que aconteceu, ou melhor, não é nem mais ou menos isso, é exatamente isso que aconteceu com as pragas do Egito, porque a gente às vezes fala que Deus mandou as pragas, muitas pessoas pensam que Deus, no Deus castigador. E não é isso, a gente tem que entender que todas as nossas ações geram consequências e Deus nos dá o livre-arbítrio para isso. Agora, novamente o faraó endureceu o coração de novo, não é, padre? O livro do Êxodo, Bianca, ele nos coloca na cena bonita da Páscoa judaica, né? A grande ação de um Deus que é libertador e que quer a dignidade de vida para todos os seus filhos e filhas. A escravidão, quando o ser humano é diminuído, isso agride o coração do Criador. Porque o grande dom que ele nos deu foi justamente a liberdade. E na liberdade ele quer que nós escolhamos a vida para nós e escolhamos a vida também para o nosso semelhante. A Jornal da Bíblia que temos colocado nesses últimos tempos, no contexto das dez pragas que aconteceram no Egito, para que o faraó mudasse a sua opinião, mudasse a forma como ele tratava os israelitas, que eram seus escravos, e devolvessem a eles aí a liberdade de viverem na terra da dignidade da vida. É claro que as pragas não são ações da mão de Deus, elas são consequências da escolha do coração do homem. Quando o faraó, que representa aquele que tinha a missão de cuidar do povo, de zelar pelo povo, mas muito mais do que é o amor o povo, ele é movido pelo amor ao poder, pela ambição, então realmente um coração endurecido não está mais aberto para entender a verdade do amor. É interessante essa palavra endurecer. Se nós pegamos a raiz da palavra endurecer, em muitos textos vai parecer Deus endurecer o coração do faraó. Não é que Deus fez com que o faraó ficasse uma pessoa mais difícil e complicada ainda. A raiz da palavra endurecer está dizendo Deus fortaleceu o coração do faraó para que ele tivesse coragem de mudar suas opiniões, para que ele percebesse que ele podia ser alguém diferente e ter uma atitude que fizesse diferença tanto para o povo egípcio, ao qual ele tinha a missão de cuidar sendo faraó, como para os israelitas, aos quais ele tratava como escravo. Ao mesmo tempo que Deus fortalece o coração do faraó para que ele tenha coragem de agir de um jeito diferente, o texto diz, mas o faraó não aceita e ele continua com o coração duro, porque a ambição que o move é muito maior do que a própria palavra de Deus que através de Moisés quer fazer o coração dele ser diferente. Padre, analisando para os dias atuais, quantas vezes a gente também endurece o nosso coração, quando você está passando aí pelas ruas e vê alguém em situação de rua e vira o rosto, não sequer dá um oi, não sequer olha para aquela pessoa, que muitas das vezes se preocupa muito mais com a falta de dignidade que ela tem do que necessariamente com a comida, com a casa, porque uma pessoa em situação de rua, ela muitas vezes se sente não um ser humano quase, por justamente estar naquela situação. E por que a gente endurece o coração hoje? A gente ainda busca as coisas do mundo ao invés de buscar as coisas de Deus, ao invés de olhar para aquela pessoa em situação de rua e no mínimo sorrir, se você não pode ajudar, você simplesmente finge que não vê e olha para as coisas do mundo? É interessante, são dez pragas que o povo egípcio experimenta para que isso mude a opinião do faraó, mude a forma como que ele tratava as pessoas. E as pragas são sinais, na verdade, que nos trazem uma leitura, uma interpretação. Aquilo que acontece do lado de fora tem que mudar aquilo que eu cultivo e guardo do lado de dentro. Mesmo vendo tudo aquilo acontecendo, aqueles sinais que Deus, através de Moisés, estava realizando, o faraó não mudava a sua opinião, continuava de coração nudo. Inicialmente, ele até dizia, tudo bem, eu vou deixar o povo sair, mas bastava Moisés sair da presença dele e ele mudava de opinião. Então, tantos sinais acontecendo lá de fora, ele não permitia que isso mudasse nada em seu coração. Era uma total insensibilidade, porque não era somente ele que estava sofrendo, era o povo egípcio que sofria as consequências das escolhas erradas que o faraó havia feito. Muitas vezes nós também temos essa insensibilidade. São tantos sinais à nossa volta que nos pedem o maior comprometimento, solidariedade, compaixão para com a vida e, às vezes, todos esses sinais não mudam a nossa forma de enxergar as pessoas, de tratar as pessoas e até mesmo de oferecer amor a elas. A dureza do coração está na raiz de que nem sempre eu permito que as ações do amor de Deus mudem aquilo que eu tenho como comportamento na minha vida. E eu dei um exemplo, citei um exemplo aqui, de uma pessoa em situação de rua, mas é apenas um exemplo. Existem outros, tantos até mesmo dentro de casa, com a própria família, que isso pode acontecer. Às vezes, uma pessoa mais idosa e precisando um pouco mais de atenção, e os filhos vão praticamente jogando a pessoa para um lado, para o outro, para uma casa, para a outra, e acabam também não cuidando. E outras coisas também acontecem pela vida afora. Padre, como é que a gente pode dar mais atenção a esses sinais? Olhar com mais carinho para esses sinais e ficar mais atento? É realmente vendo esses sinais e tentando enxergar com os olhos do coração? O primeiro diálogo que Deus faz conosco é justamente que Deus quer falar com o nosso coração. Porque o coração é a fonte das nossas escolhas. Antes de termos uma ação, primeiramente tivemos uma intenção, um desejo, uma vontade. Por isso a palavra de Deus que ele dirige ao faraó através de Moisés é para que o faraó mude o coração. Um coração endurecido pelo amor ao poder, pela maldade, um coração insensível ao sofrimento das pessoas. O faraó pouco se importava se os israelites estavam passando fome, se eles tinham onde dormir. Ele queria que eles terminassem de construir a sua obra na Remissai II. Então o primeiro lugar que Deus quer falar é o coração da pessoa. Quando o coração se abre e escuta a voz de Deus, nós permitimos que a vontade de Deus aconteça na nossa vida. E a palavra de Deus ensina o nosso coração a amar de novo, se um dia o amor deixou de ser importante. Porque se um dia o amor não foi o maior valor que o nosso coração carregou, a vida das pessoas também se tornará insignificante. E a gente perde a dimensão da compaixão, do cuidado e da proteção. Por isso na nossa vida nós precisamos deixar que a palavra de Deus o tempo todo toque no nosso coração. É bem aquilo que Deus reza, eu vou tirar de você o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Foi isso que Deus quis fazer com o faraó, tirar aquele coração de pedra e colocar nele um coração de carne. Um coração revestido de compaixão. Porque somente quando a compaixão reveste o nosso coração, a nossa vida se torna cuidado e proteção para o outro. Por isso é importante, né Bianca, diante de tantos sinais que acontecem, diante de vidas feridas que nos tocam, de sinais que apelam pela nossa caridade, pela nossa justiça, a palavra de Deus tem que novamente tocar o nosso coração. Tirar todo o endurecimento que às vezes de indiferença, de egoísmo e nos revestir de coragem. Porque somente quem ama é corajoso para defender e cuidar da vida dos seus semelhantes. E é claro que nós rezamos junto com você e fazemos essa meditação juntinho com você também, para que cada vez mais o nosso coração se torne um coração de carne e não um coração de pedra. Padre, obrigada pela presença aqui conosco. Eu que agradeço, Deus abençoe a todos nós. Eu que agradeço, Deus abençoe, 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 Deus abençoe.